E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Lavoura de pimentão dara. Muitas pessoas perguntando para a gente se pode fazer o plantio de pimentão no verão. O correto desse plantio, dessa lavoura, é fazer em fevereiro, porque você sai fora da chuva. Não tem muita chuvarada nessa época. Porém, muitas pessoas plantam essa lavoura no verão. Existem algumas técnicas que você pode estar aplicando para você ter uma qualidade maior. Tanto na lavoura, como nos frutos e também na formação. Justamente nessa época do verão, o que é o mais complicado é a formação dessa lavoura. Mas tem como você fazer algo para você atingir um benefício melhor. Então a gente vai falar para vocês, a gente vai dar algumas dicas para vocês que querem fazer essa lavoura de pimentão no verão. Então a gente vai começar do começo e vai até o final. Lembrando pessoal que todas as dúvidas, vocês deixem nos comentários que a gente faz questão de estar respondendo um a um. Bem, aqui é uma lavoura de pimentão que foi sameada em novembro. É uma lavoura que já está no fim e é daqui que a gente vai falar. Primeira coisa que vocês devem estar fazendo para você ter um resultado maior com essa plantação no verão. Começa no canteiro. Esse canteiro, ele tem que ser mais alto, mais uns 30 centímetros alto. Uma altura aproximadamente dos seus 40 centímetros, mais ou menos ali. O porquê esse canteiro tem que ser alto? Justamente para a rua, aonde que a chuva vai cair, que é aqui no meio, a água da chuva ficar mais embaixo. E o pé de pimentão plantado dessa altura. Esse pé dessa leira vai ficar mais ou menos um palmo de altura. E aqui é onde que é o depósito da água da chuva vai ficar lá embaixo. Com isso, os pés do pimentão fica plantado no alto, não fica plantado no baixo. Essa é a primeira regra. A segunda regra não é fazer rua comprida assim. A rua tem que ser, no mínimo, com 20 metros de comprimento. O porquê com 20 metros de comprimento? Para a água da chuva sair para fora mais rápido. Se a rua for comprida, que nem está aqui, bastante lugar dessa rua vai empossar água. E justamente essa água, junto com o sol quente, traz a murchadeira na planta. Então, 20 metros de comprimento é o tamanho certo para você estar fazendo de rua. A outra questão que vocês devem estar colocando é sobre o nível. Riscar, no mínimo, com 1,5 de caída. Como vocês podem ver aqui, uma rua com 20 metros de comprimento. Riscado com 1,5 de caída. Conforme a chuva está caindo, uma chuva pesada, uma chuva forte, ela vai estar caindo e vai estar escoando fora. Você faz um esgoto, como está sendo feito, como foi feito aqui. Começo e fim das quadras. Rua de 20 metros, 1,5 de caída. A chuva cai e ela vai saindo rapidamente fora da rua. Essa água vai embora. A hora que acabou a chuva, acabou o problema de água empossada no meio dessa rua. A água empossada traz mofo, traz murchadeira também. Então, para você prevenir esse tipo de doença, você faz justamente isso. 40 centímetros de altura de canteiro. Para os pés do pimentão ficarem no alto. Comprimento da rua, 20 metros, 1,5 de caída para essa água e ir embora. Essa é uma época do verão de muita chuva e muito sol quente. Muita água e muito sol quente são dois fatores que não combinam com o pimentão. Por isso, que dessa maneira, você vai evitar já muito a murchadeira. Uma outra coisa que acontece muito no verão, mesmo dessa época que foi plantada, é a virose. Mas, principalmente a época de calor, chuva, costuma aparecer muita mosca branca. Costuma aparecer muito tripes e muito pulgão. Você deve colocar essa muda na terra e você já entrar com os produtos. Para você não ter problema com mosca branca, tripes e pulgão e também o ácaro. São eles que trazem a virose. Nessa época do verão, a virose costuma aparecer com mais frequência e ela vem mais forte. Só que você deve estar prevenindo desde o primeiro pé que você vai colocar na terra ali. Fez o plantio, já entra com os produtos toda semana para você estar fazendo, para você não ter problema com a virose. Uma outra questão é bactéria e antraquinose. Chuva, água e muito sol quente. Vem aparecer a bactéria, vem aparecer a antraquinose. Pode também aparecer a ascoquita. Deve, desde o começo, você entrar com os produtos já no começo. Para estar reforçando essa planta, para você não ter problema com a bactéria, antraquinose e ascoquita. Então, são três coisas que vocês têm que fazer e tomar cuidado. Primeira coisa, fazer o canteiro alto, 35, 40 centímetros de altura. Fazer rua, no mínimo de 20 metros de comprimento. Fazer a caída da água com 1,5. Isso para evitar murchadeira. Evitando a murchadeira, tirando essa água fora, você também vai ter um controle maior na bactéria, na antraquinose e em todas as doenças. A outra questão é a virose. Colocou a muda na terra, já entra com os produtos para a virose. Colocou a muda na terra, vocês também já entra com os produtos para você estar fazendo o preventivo para a bactéria, a antraquinose e também a ascoquita. Beleza, pessoal? A gente resolveu fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas perguntando. Se pode ou não pode estar fazendo essa lavoura no verão. E como fazer? Uma das ideias para você ter um resultado, um sucesso melhor, é você fazer como foi falado no vídeo. Muitos produtores não plantam nessa época. Mas também muitos produtores plantam. Então, ergue o canteiro mais do que dessa época agora. 40 centímetros. 20 metros de comprimento de rua. Nada mais do que isso. Se for possível, até menos. Riscar, fazer caída com 1,5 de caída para essa água da chuva cair e já indo embora. Usar preventivo desde o começo do plantio para a virose. E usar preventivo para ascoquita, bactéria e antraquinose. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui mais uma vez. E a gente deixa para vocês o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem nos comentários. Que a gente está aqui para responder e tentar sempre ajudar cada um de vocês que precisarem aí. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.